Oi pessoal, eu sou a Cíntia da Livros e Montanhas, eu venho aqui fazer mais um comentário sobre livros. Não sei se acontece com vocês, mas comigo é bem comum, eu antes de vir gravar eu penso tudo que eu quero falar sobre livros, todos os comentários que eu quero fazer e quando eu chego aqui, me dá um branco, dá um branco geral e eu fico gaguejando que nem uma maluca. Muito bem, eu tentei fazer aqui uma colinha pra ver se eu não me esqueço de pequenos detalhes, vamos ver se vai dar certo. Muito bem, eu vim falar hoje sobre o Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, pai, que tem o filho também. Então esse é o segundo volume dessa coleção clássicos da literatura juvenil, depois eu vou mostrar a outra versão que eu tenho da série O Prazer da Leitura. Então vamos à história, o que é a história? Conde de Monte Cristo se passa na França de 1815, nessa época o rei tinha sido destronado pela Revolução Francesa e depois Napoleão toma o poder da Revolução Francesa, acaba com a Revolução Francesa e toma o poder na França, se torna imperador. Só que também depois ele perde esse poder e volta à monarquia. E com a monarquia volta o rei Luís XVIII, que começa a perseguir todas as pessoas que tiveram participação no regime bonapartista. Então a partir daí começa a nossa história. O personagem principal é o Edmond Dantes, eu acho que é assim que fala, não sei, sou péssima no francês. E ele é um marinheiro que está chegando de viagem, durante a viagem do navio o capitão morreu e ele vai assumir o cargo de capitão assim que ele chega no porto, que o dono do navio, o Messer Morrel, o nomeia capitão do faraão. Edmond Dantes também tem uma noiva, Mercedes, e durante o noivado dele, a festa de noivado dele, aparecem uns policiais e o prendem. Ele não sabe exatamente por que está sendo preso, mas vai achando que tudo isso vai se resolver. Só que não. Acontece que ele foi denunciado como um conspirador bonapartista, por ter trazido uma carta que era para uma determinada pessoa em Paris, que era da parte do Napoleão e tudo mais, e ele não está entendendo essa história direito. Mas de qualquer forma ele é preso. Então ele vai para Chateaeduf, acho que é assim o nome do lugar, que é uma prisão, uma ilhazinha, e fica preso lá. Ele fica lá por 14 anos. Nesses 14 anos ele conhece um abade, que é o abade Farias, que também foi preso por conspiração com Napoleão. E através desse abade, o dantes se instrui, porque o abade era uma pessoa muito culta e tal, então começa a instruir o dantes. Então ensina tudo o que ele sabe, ensina a escrever, ler, sobre política, eles discutem muito e tal. E nesse meio tempo eles vão tentando fazer um plano de fuga, eles querem fugir daquela prisão, que não tem jeito. Só que o abade fica muito doente. E aí ele revela para o dantes que ele tem um mapa de um tesouro, que está escondido na ilha de Monte Cristo. Muito bem. Esse abade acaba morrendo antes que eles conseguissem fugir. E aí o dantes aproveita então essa situação e toma o lugar do abade, né? E aí o pessoal tira o corpo do Monte Cristo, achando que é o abade, né? Que é o faria. E o jogam no mar. Dentro de um saco. Acho que o tomou de um monte e joga no mar. Só que o dantes estava todo preparado, com canivete e tal, e ele consegue escapar e assim ele foge da prisão. Fugindo da prisão, ele vai descobrir qual foi a trama que armaram contra ele. Por que ele foi preso, né? Porque ele foi preso injustamente. E aí ele descobre que tudo isso se passou por causa da inveja do Dan Glerce, que era o guarda-livros do faraão que queria ser capitão. Então ele, com a ajuda de outros amigos, manda uma carta anônima falando que o dantes era um conspirador bonapartista. E também por causa da inveja do Fernand, que era o rival do dantes, que era quem gostava da Mercedes, não queria que o dantes casasse com a Mercedes, porque ele queria casar com a Mercedes, né? E por causa de Villefort, que é o procurador do rei, que tem culpa no cartório, e por isso resolve prender o dantes, porque sabe que se ele falar alguma coisa, ele vai se ferrar. Pois é. Daí nesse meio tempo, enquanto o dantes ficou preso, né? O Napoleão conseguiu fugir da ilha, voltou ao trono, depois perdeu o poder de novo. Então, ocorreram várias coisas nesse interim. E acabou que o Fernand, ele se tornou conde de Morsef, o Danglés também ficou super importante, todo rico lá, o Villefort, todo mundo se deu bem, né? Até a Mercedes, que achou que o dantes tinha morrido, se casa com o conde de Morsef. Então, a partir desse momento, o dantes resolve que vai se vingar de todo mundo, né? E começa a arquitetar vários planos, com todo o dinheiro que ele conseguiu, porque ele fugiu da ilha, foi até, e conseguiu chegar à ilha de Monte Cristo lá, pegou todo o dinheiro lá e resolveu engendrar todo um plano pra se vingar dos seus inimigos. Então, basicamente, é essa a história. E aí vai ter várias reviravoltas da história, várias intrigas, traições, tudo que você possa imaginar vai ter nesse livro. Então, é isso. Essa obra, ela foi escrita pelo Alexandre Dumas entre 1844 e 1846, em formato de folhetim, certo? Mas logo que terminou, assim que saiu o último capítulo desse folhetim, na França, em 1946, ele logo em seguida foi publicado como livro. E teve um grande sucesso, né? Pro pessoal que acha que clássico, que best-seller nunca pode virar um clássico, o Conde de Monte Cristo foi um best-seller da época, tá? Foi o livro mais vendido e mais discutido da literatura francesa. No mesmo ano que ele foi publicado, ele teve tradução pro inglês, né? Que era uma coisa muito rara naquela época. Esse êxito da publicação se deveu muito ao renome, né? A popularidade de Dumas, mas também pela trama da história. Que é uma trama que envolve muito jogo de interesse, vingança e injustiça. Essa obra de Dumas, que é o Conde de Monte Cristo, teve várias adaptações para o cinema. E acho que a última foi em 2002, se eu não me engano. E agora parece que vai ser lançada uma nova adaptação do Conde de Monte Cristo. Então, vamos esperar pra ver se vai ser legal ou não. Então, é isso pessoal. Eu vou parar por aqui, nesse videozinho, pra não ficar muito extenso. E eu volto com outro videozinho, falando sobre a diferença das duas edições. E também um pouquinho sobre o autor e a obra. Tá bom? Então, até mais!